Isaías, capítulo 46, verso 4, diz assim, Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Meu nome é Ângelo Marconi e sou pastor do Ministério Palavra da Verdade, uma igreja que fica ali na rua Adoc Lobo 285, Tijuca. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e eu quero dizer a você, que já chegou em uma idade avançada, que está vivendo os melhores dias, mesmo na velhice, quando os cabelos brancos tiverem chegado, o Senhor continuará sustentando a sua vida, porque aquele que criou você é o que levará você. Esse texto fala de um Deus presente, um Deus que continua do nosso lado, um Deus que nos leva e esse texto nos leva ao entendimento de que há uma continuidade no processo da presença de Deus ao nosso lado todos os dias da nossa vida. Eu os fiz, eu os levarei. Onde você está indo, o Senhor te levará. Onde você já chegou, o Senhor te trouxe até aqui. Onde você pensa em chegar, o Senhor te levará. E mais, Ele te sustentará. E mais, Ele te salvará. Talvez você já não se sinta tão forte como era antes. Talvez já não sinta tanto vigor físico como tinha antes. Porém, mesmo faltando o vigor físico, mesmo na sua velhice, o Senhor, aquele que te fez, será o que te guiará pelo seu caminho, por todos os seus caminhos, sustentará a sua vida e guardará o seu coração. Porque Ele diz, Eu lhe fiz e eu te levarei. Seja abençoado ou abençoada em nome de Jesus Cristo com essa palavra que vem de encontro ao seu coração. Uma palavra que promete que Deus estará conosco todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Amém.